O hospital é particular e tem a UTI pediátrica conveniada ao SUS. Dos 19 leitos, 4 são para receber pacientes que fazem o tratamento pela saúde pública de Goiânia. Pelo SUS, o IGOP atende cerca de 30 crianças por mês só na UTI. O problema é que desde abril eles não são pagos pelos serviços prestados. A dívida do SUS com o hospital passa dos 225 mil reais. Existe toda a disponibilidade para o atendimento e você não vê o mesmo compromisso com o repasse dos incentivos. E isso é indignante no sentido que a criança não vai ter assistência que ela poderia ter no hospital de qualidade. Por causa dessa dívida tão alta, o atendimento pelo SUS pode ser suspenso. O hospital protocolou nesta sexta-feira um documento com um pedido para que o valor da dívida seja pago em até 72 horas. Caso contrário, eles vão parar de receber pacientes regulados pelo SUS. Se isso acontecer, vai ser enorme o prejuízo para as crianças que precisam de um tratamento médico de urgência. Uma vaga que a gente não tem já é uma vida que pode não ser salva, que pode não sobreviver.